Essa que todo mundo conhece! Luto de saudade de muita que falar A boca que é tanto sem você não sei o cara Saudade de minha vida já não sei o que fazer A vida que se muda que eu não me descer Vou lhe dar uma chuca até o fim do fim Fazer meu amor eu já sei que eu não consigo ver Em minha paz Eu estou A te esperar Vem Em minha paz Eu estou Fazer meu amor eu já sei o que fazer Na cama do lençal Eu só posto no espelho Amor e acessão Me dou uma minha pinta E me levei meu coração E logo pro meu carro Me tirar a doridão Eu ainda tenho meu narco Eu não consigo te saltar A paixão me devore Essa turma que é fácil Tá bem Não sei o que fazer Eu ainda tenho que ver Eu ainda tenho que ver